Música Os inquéritos que tramitam na promotoria de justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública tem uma série de denúncias que expõem parte do descaso e mau atendimento à população em hospitais do Estado. Um dos problemas é a fila de cirurgias ortopédicas. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, além de uma solução para agilizar a prestação do serviço, é preciso também garantir a transparência e respeito ao andamento da fila de atendimento. Um número que chega é de 1.700 pessoas na espera. Esse atendimento já começou a ser feito, mas em passos muito lentos. E o que nos preocupa muito é a falta de critérios para atender o paciente. Então o Ministério Público requisitou que o Hospital Adriano Jorge fixasse os critérios de prioridade nesse atendimento. O hospital nos apresentou, mas ainda não implantou e está se negando a fazer a implantação. E isso é uma questão muito séria que o Ministério Público está tratando nesse momento, porque nós entendemos que o paciente precisa sim ter conhecimento dos dados, o médico precisa sim ter critérios de priorização para atender os pacientes que estão nessa fila desde 2014. Ainda segundo a promotora, as denúncias afetam adultos e crianças, incluindo os pacientes mais graves. A investigação apura, inclusive, um dado preocupante sobre mortes de pacientes infantis por infecção hospitalar. Nós estamos investigando determinados hospitais, inclusive pedindo que as comissões de controle de infecção hospitalar, que cada unidade tem, que elas comecem efetivamente a fazer um trabalho com mais afinco para coibir que essas infecções se proliferem nas unidades. E aí nós temos o caso dos recém-nascidos, que ao nascer, a vulnerabilidade da condição física estão expostos a isso e que retarda o atendimento desses cardiopatas no Francisco Mendes. O atendimento emergencial de pacientes pediátricos cardiopatas precisa ser reformulado. A fila de recém-nascidos cardiopatas, inicialmente era uma fila de 17 crianças, mas que não andava em razão de complicadores, inclusive clínicos, pelo longo tempo que essas crianças permaneciam dentro dos hospitais. Ao lado dessa fila, nós temos uma fila de 150 crianças, e aí já no nível pediátrico, crianças que estão em casa, que precisam de procedimentos cirúrgicos e que o hospital não consegue atender toda essa demanda, em razão de faltar equipamentos e faltar profissionais. Outra denúncia é que existem atualmente 6 mil pessoas esperando por atendimento urológico. A fila é de 6 mil pacientes para serem agendados em consulta urológica no estado do Amazonas. Isso é um dado que está dentro do sistema de regulação, então é um dado oficial. E o Ministério Público já tentou, já fez movimentos junto com a Suzã, para que fosse feita uma intensificação desse atendimento, mas até agora nós não conseguimos despontar esse trabalho. Música 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 Música